Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Motorola Razr 40, o primeiro smartphone dobrável intermediário do mercado. Sua proposta é ser um smartphone dobrável mais acessível, e para isso ele trouxe algumas simplificações nas suas configurações quando comparado com o seu irmão mais poderoso, o Razr 40 Ultra. Por exemplo, temos uma tela externa mais simples aqui de 1,5 polegadas, ele também tem um chipset menos poderoso, memória RAM e armazenamento também menos rápido, porém manteve aqui a sua tela dobrável de 6,9 polegadas, com uma excelente qualidade, tem aqui um conjunto de câmeras muito bom também, e olha, ganhou até uma bateria maior. Será que realmente ele consegue cumprir a sua promessa de ser o smartphone intermediário mais acessível? A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir para você clicar no link do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, e dessa forma também ajudar o Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não inscrito, fica o convite para se inscrever, aqui tem vídeos diários de tecnologia, então para perder nenhum deles é só se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torna-se Big Geek você também. O Razer 40 é um smartphone dobrável menos sofisticado, mas ainda assim ele vem com hardware de respeito, um acabamento muito bom também, inclusive trazendo aqui as suas bordas feitas em alumínio, alumínio série 7000. Já a sua parte frontal e a parte traseira trazem o Vegan Leather, que é uma imitação de couro, então temos aqui uma textura bastante macia, semelhante à da tampa traseira do Razer 40 Ultra, porém a maior diferença visual entre os dois está na questão da tela externa, que tem 3,6 polegadas no Razer 40 Ultra, contra apenas 1,5 polegadas aqui no Razer 40. Então ela está bem mais simples, bem mais básica, e mais semelhante em comportamento ao display externo do Galaxy Z Flip 4, da geração passada, que também tem uma tela bastante pequena. Só que tem um detalhe, para quem já reclama que a tela externa do Z Flip 4 é pequena, com 1,9 polegadas, notem que a tela externa do Razer 40 é ainda menor, com 1,5 polegadas. Então nesse ponto, temos aqui um display externo maior no Galaxy Z Flip 4. E olha, visualmente o aparelho é muito bonito, gostei bastante da textura, ele é um pouquinho mais espesso do que o Razer 40 Ultra, mas é justificável, já que sua bateria também é maior. São 400 mAh a mais, aqui temos 4200 mAh. Bom, então temos aqui a tampa traseira e a parte frontal feita em Vegan Leather, e aqui também temos a sua tela externa, ela tem 1,5 polegadas. Parece ser maior do que realmente é, porque as duas câmeras principais também ficam aqui nessa região, tem uma moldura aqui de vidro, cobrindo tanto a tela, quanto as duas câmeras principais, então ela até parece ser maior do que realmente é. Aqui nessa parte temos a dobradiça, que tem esse acabamento reto. O interessante desse aparelho é que ele fica completamente rente quando está fechado, ao contrário do Z Flip 4, por exemplo, que fica com um vão aqui, quando ele está fechado, no Razer 40 ele fica totalmente simétrico sempre que está fechado, então temos nenhum tipo de vão quando o aparelho está fechado, ele fica completamente rente, inclusive a sua espessura fechada é exatamente a mesma nas duas pontas. E fechado esse aparelho tem 15,8 mm de espessura, enquanto que aberto ele tem 7,4 mm. É um aparelho bastante fino, mas um pouquinho mais espesso do que o Galaxy Flip 4 e também o Razer 40 Ultra, mas isso é justificado por causa da sua bateria de 4.200 mAh, a maior capacidade aqui entre os dobráveis. E olha, continua sendo um smartphone extremamente fino, e fechado ele fica um pouquinho mais espesso, mas também não chega a ser nada exagerado, tem aqui uma pegada muito boa. Aqui olhando nessa área nós podemos ver a porta USB tipo C, o microfone utilizado para as ligações, e um dos alto-falantes que fica nessa região. O segundo alto-falante, já que esse aparelho traz alto estéreo, fica aqui logo acima da câmera frontal, e com suporte ao Dolby Atmos inclusive. Aqui vou ejetar a bandeja do SIM card, reparem que ele traz dois slots, então é possível utilizar dois chips simultaneamente, dois chips físicos, porém ele não conta com entrada para cartão de memória. E aqui nessa lateral ficam os botões de volume, o botão liga-se-liga, que também é o sensor digitais, mais um microfone extra. Inclusive mostrando aqui o sensor digitais, deixa eu mostrar para vocês aqui o desbloqueio, ele costuma ser muito bom, não é instantâneo, mas é rápido e também bastante preciso. Aqui mostrando para vocês, ele traz uma boa velocidade. Ele também conta com desbloqueio facial, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, está aqui, também tem uma ótima velocidade, e é possível habilitá-lo para já ir diretamente para a tela inicial. A tela externa do Razer 40 é bem simples, então ela não te dá acesso avançado a aplicativos, mas curiosamente é possível desbloquear o aparelho com ele fechado. Vou colocar o dedo aqui no sensor digitais, eu sinto aqui um retorno tátil de que ele funcionou, e quando eu abro a tela, olha só, ele já está desbloqueado. Vou fechar e abrir de novo, reparem que ele já está bloqueado. Agora eu vou tocar aqui no sensor digitais, percebi pelo retorno tátil que ele desbloqueou, e olha só, dá para desbloquear o aparelho mesmo com ele fechado, bem curioso isso. Falando da tela externa do Razer 40, ela é bem simples, traz apenas widgets e notificações também, então aqui a gente consegue, por exemplo, ter acesso a informações de clima, também acessar a agenda, principais contatos, gravar áudio, traz aqui alguns widgets, também dá para você gravar música, acionar timer, você pode personalizar o widget também, você só precisa abrir o smartphone para poder fazer o ajuste dessas configurações, não dá para fazer com a tela fechada, mas está aqui, são várias opções de widgets para você usar na tela inicial, então ele permite alguma personalização, mas por ser uma tela pequena, de 1,5 polegadas apenas, ele é bastante limitado nas funções, mas ainda assim vai atender para você ver uma notificação, ou ver simplesmente a data e hora, acionar um timer, para algumas funções é possível utilizar a tela externa sem nenhum problema. Apesar da tela externa ser pequena, com apenas 1,5 polegadas, ela tem uma qualidade muito boa, isso porque temos aqui um display AMOLED, com brilho de até 1000 nits, impressionante para essa tela externa, e resolução de 368x194 pixels. Um detalhe interessante é que o vidro que cobre a tela externa, e também as câmeras principais, traz proteção Gorilla Glass Victus, então ela é bastante resistente. Agora se por um lado a tela externa é pequena, não podemos dizer o mesmo da tela externa, essa é enorme, são 6,9 polegadas, maior do que as 6,7 polegadas do Galaxy Flip 4, por exemplo. Então temos aqui uma tela interna de 6,7 polegadas, é uma tela OLED LTPO dobrável, com 1 bilhão de cores, suporte ao HDR10+, e resolução Full HD+, 2640x1080 pixels. Destaque para sua taxa de atualização, que é de 144 Hz, é algo impressionante aqui, realmente uma taxa de atualização bastante rápida, o que garante uma interface bastante responsiva, bastante fluida aqui, realmente temos uma excelente fluidez durante o uso da interface. Aqui no detalhe vocês podem ver as bordas, temos aqui uma moldura de plástico para ajudar a proteger o display, e aqui a gente pode ver também a câmera interna de 32 megapixels, que fica um pequeno furo na tela. O interessante é que a tela tem bordas finas também na parte inferior, inclusive as bordas aqui são totalmente simétricas. O vinco, ele é aparente, eu vou desligar a tela aqui para vocês poderem ver melhor, fica mais fácil de ver dessa forma, então aqui vocês podem ver um vinco, e assim como acontece com qualquer outro smartphone dobrável, principalmente no estilo Flip, você sente o vinco aqui nos primeiros usos do aparelho, mas depois de muito pouco tempo você acaba se acostumando. E a minha percepção é de que o vinco até é menor, quando comparado com o Z Flip 4, por exemplo. Durante o uso aqui do Razor 40, eu percebi que ele não fica tão realçado, tão destacado, fica praticamente plano. O Razor 40 já vem de fábrica com o Android 13, com a interface My UX da Motorola, que em muitos pontos é idêntica à interface de qualquer outro smartphone da Motorola. Temos aqui a gaveta de aplicativos, é possível personalizar os ícones seguindo a palheta de cores do papel de parede, temos aqui a barra de notificações seguindo o padrão do Android 12 e do Android 13 também, a interface é bastante rápida, tem uma excelente resposta. Entre os recursos temos os dois toques aqui na parte traseira, para você abrir algum aplicativo, no meu caso ele está habilitado para abrir o gravador de voz, então você dá dois toquinhos aqui e você consegue abrir o aplicativo. Também temos os tradicionais gestos para você abrir o aplicativo de câmera, alternar também entre câmera frontal e câmera traseira, temos o gesto para você ligar e desligar a lanterna, tirar um screenshot colocando os três dedos na tela, temos o suporte ao tema escuro também, tudo que a gente já encontra em outros smartphones da Motorola. Porém, temos alguns recursos que aproveitam o uso do aparelho no modo dobrável, no modo flip. Então, por exemplo, vou abrir aqui o aplicativo de câmera e quando eu dobro o Razor 40, ele joga a visualização aqui da câmera na parte superior, enquanto que os controles da interface ficam aqui na parte inferior, olha só que legal. Outro recurso também é que quando você está olhando para o smartphone, ele vai colocar essa animação aqui, que é boa, por exemplo, para crianças, que tem uma tendência a não ficar olhando para a câmera, então ele fica mostrando essa animação que vai atrair a atenção das pessoas e aí quando você fotografar ou filmar, elas estarão olhando para a região onde estão as câmeras. E um detalhe, se eu parar de olhar, ele vai desligar a tela depois de um tempo, isso porque ele detecta que eu estou olhando para a câmera, que tem alguém olhando para a câmera e aí ele ativa o recurso, olha só. Só funciona quando tem alguém olhando aqui. Outra coisa que é legal é que dá para você utilizar o Razor 40 como se fosse uma filmadora. Você pode deixar os controles aqui desse lado, enquanto que aqui você visualiza a área que você está gravando e é uma posição muito boa para você filmar e tirar fotos, porque ele fica bem firme aqui na sua mão. Aqui abrindo a multitarefa, a rolagem é bastante rápida, bastante suave também e quando você clica no ícone, dá para você abrir o modo de forma livre, que vai deixar o aplicativo aqui em uma janela flutuante, você pode redimensionar, pode minimizar para poder utilizar depois e depois chamar de volta. Dá para você também maximizar e voltar a deixá-lo em tela cheia. Você pode também abrir o modo de tela dividida, deixa eu colocar dois aplicativos aqui para vocês poderem ver. O legal é que o redimensionamento aqui é livre, não é totalmente livre, na verdade é um terço, meio a meio ou dois terços para um terço, você pode deixar aqui nesses formatos. E se você clicar duas vezes, você inverte a ordem dos aplicativos. Ele também traz uma barrinha lateral que te dá acesso para atalhos de aplicativos, aqui abrindo a calculadora, o fotos, o navegador também, o relógio e ele vai abrir aqui no modo de janela flutuante. Você pode configurar quais aplicativos você quer utilizar nesse formato, deixa eu minimizar aqui para mostrar para vocês e é possível deixar até sete atalhos de aplicativos. Só que ele só vai abrir um aplicativo em janela flutuante por vez, ele não consegue abrir mais que um aplicativo aqui nesse modo de janela flutuante. Mas uma vez aberta aqui você consegue minimizar, maximizar, dá para você colocar no canto para poder utilizar depois e vocês viram que a interface dele aqui está bastante rápida. Outro detalhe importante é que a tela externa também permite utilizar a sua câmera. Então quando você faz o gesto aqui para abrir o aplicativo de câmera ou dá dois toques no botão liga, desliga, ele vai abrir aqui as câmeras principais para você fazer selfies e dessa forma com uma qualidade superior, já que temos aqui a câmera principal e ultra-wide que podem ser utilizadas tanto para fotos quanto para vídeos. Para você alternar entre câmera principal e ultra-wide você desliza para cima ou para baixo, para alternar entre a principal e ultra-wide e deslizando para a direita ou para a esquerda você altera entre o modo de vídeo, o modo de foto e também o modo retrato. Inclusive já aproveitando para falar das câmeras, temos aqui um sensor principal de 64 megapixels com abertura de 1.7. Ele também traz uma lente ultra-wide de 13 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. O interessante é que essa câmera ultra-wide traz autofoco, então você pode usá-la tanto para fotos e vídeos, tanto no modo ultra-wide, ultra-grande angular, quanto no modo macro e com uma qualidade bem legal. A câmera interna que fica junto à tela tem 32 megapixels com abertura de 2.4. Todas elas trazem suporte ao modo HDR, temos os recursos de cor em destaque para fotos e para vídeos, temos também o captura dupla para fotos e para vídeos, modo profissional para fotos, modo retrato para câmera frontal e para câmera traseira também. E ele traz o recurso Night Vision que vai aprimorar a qualidade das fotos em situações de pouca luz, porém apenas para a câmera principal e para a câmera ultra-wide. A câmera frontal infelizmente não conta com esse recurso, mas ao utilizar a câmera para fotos no modo automático e ele detectar que o ambiente está com pouca luz, ele automaticamente aciona o aprimoramento das imagens em situações de pouca luz. Então ele vai criar o efeito do Night Vision diretamente no modo automático e de forma automática até mesmo para a câmera frontal. Ele também traz câmera lenta e time-lapse. O ponto positivo é que todas as câmeras do Razer 40 conseguem gravar em até 4K a 30 quadros, porém a câmera principal e a frontal também conseguem filmar em Full HD a 30 e 60 quadros. A câmera principal também traz o modo de gravação em HDR10 Plus com resolução 4K a 30 quadros por segundo. O aparelho traz fotos com uma qualidade muito boa, principalmente com a câmera principal. Gostei também bastante do modo macro para fotos e para vídeos também, o resultado costuma ser muito bom. E para vídeos o aparelho até que surpreendeu, ele se saiu muito bem, não traz uma qualidade excelente, mas está muito boa, já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Agora, a notícia boa foi ver que o aparelho finalmente está gravando em 4K com todas as lentes, com a principal, com a ultra-wide, inclusive com a câmera frontal. Achei isso aqui um ponto bem positivo. Agora, um ponto onde a Motorola mexeu bastante aqui no Razer 40, além da tela externa, para poder baratear seus custos, está na sua performance. Isso porque temos aqui um chipset menos potente, o Snapdragon 7G1. Vem com 8 núcleos, sendo 4 deles da série ARM Cortex A710, rodando até 2.4 GHz, e mais 4 A510, rodando até 1.8 GHz. E a GPU é a Adreno 644. Além de simplificar o chipset, também temos memória RAM e armazenamento menos rápidos do que o do Razer 40 Ultra. Aqui temos 8 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X, o Razer 40 Ultra traz o padrão LPDDR5, e temos 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.2. No Razer 40 Ultra, ele utiliza o padrão UFS 3.0. Ainda assim, temos uma performance excelente nesse aparelho, rodando os aplicativos, o sistema, onde a gente percebe a maior diferença, está nos jogos. O Razer 40 Ultra consegue rodar os games com o nível de detalhes no máximo, enquanto que no Razer 40, você vai ter que baixar um pouquinho o nível de detalhes, mas ainda assim, o desempenho desse aparelho continua sendo muito bom. Agora, se por um lado ele perdeu o desempenho, ganhou em bateria, já que temos a maior capacidade entre os dobráveis, 4.200 mAh, 400 mAh a mais do que o Razer 40 Ultra, e 500 mAh a mais em relação ao Z Flip 5 e Z Flip 4. Isso refletiu aqui na sua autonomia. Com o brilho da tela em 120 lux, o Razer 40 gastou menos de 1% durante uma hora de ligação, foram 7% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 2% gastos gravando vídeo de 10 minutos em resolução Full HD com app de câmera, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 7%. O Razer 40 Ultra até que se saiu bem também no consumo de bateria, mas perdeu para o Razer 40, o que já era de se esperar. O Razer 40 também conta com Wi-Fi 6E, muito bom, traz NFC, vem com Bluetooth 5.3, traz áudio estéreo com suporte ao Dolby Atmos, e também conta com conexão USB tipo C. E aqui mostrando o áudio para vocês, que é estéreo e com suporte ao Dolby Atmos. A qualidade é muito boa. Muito bom mesmo o áudio aqui do Razer 40. O volume é alto. A batida aqui tá burra também, os graves são bons. Gostei, hein? Gostei a qualidade. A minha voz também tá bem corpada. Gostei muito aqui do áudio desse aparelho, tá mandando muito bem. E aqui mostrando o display de 6,9 polegadas, é uma tela enorme, com resolução de 2.640 por 1.080 pixels, proporção de 22,5 por 9, taxa de atualização de 144 Hz, com suporte ao HDR10 Plus e 1 bilhão de cores. É uma tela dobrável com uma qualidade excelente, as bordas aqui também são finas, a câmera frontal fica um pequeno furo na tela, e o aproveitamento da área frontal aqui é excelente. E o melhor, né? Uma telona de quase 7 polegadas e um aparelho super compacto. Olha como o Razer 40 fica super pequeno quando está fechado. Bom, galera, o Razer 40 chegou com a proposta de ser um smartphone dobrável mais acessível, com configurações um pouco mais simples, mais barato do que o Razer 40 Ultra, e que finalmente traz aí a possibilidade de oferecer um smartphone intermediário às pessoas. Para quem sonha em ter um smartphone dobrável, mas não quer gastar muito, o Razer 40 prometia cumprir essa promessa. Na prática, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. O Razer 40 chegou aqui no mercado brasileiro custando R$ 5.500. Isso a prazo, porque a vista, ele custava um pouquinho menos, dava para você pagar R$ 4.949,10, arredondando R$ 4.950. Mais em conta, mas ainda assim, um preço bastante elevado. E quando você compara o Razer 40 com o Galaxy Flip 4, que é um smartphone que foi lançado no ano passado, é verdade, já está com preço mais em conta, mas ele traz um hardware mais potente, quando você compara, aí você realmente percebe que nesse momento o Razer 40 não consegue cumprir a sua promessa. É possível encontrar o Galaxy Flip 4 por até R$ 3.600, já vi ele até por menos de R$ 3.200 em algumas promoções, mas é muito fácil encontrá-lo aí próximo dos R$ 3.600. Claro que na versão de 128 GB, mas existe a versão de 256 que eu já encontrei por R$ 3.900, ou seja, um preço mais ou menos R$ 1.000 mais barato do que o Razer 40 tradicional. Bom, a gente sabe que o aparelho foi lançado recentemente, e eu acredito que o Razer 40 deveria custar abaixo dos R$ 4.500. Na verdade, entre R$ 3.000 e R$ 3.500 já consideraria um preço excelente por esse aparelho, mas se custasse abaixo dos R$ 3.000, aí sim o Razer 40 iria brilhar. Mas hoje, custando mais caro do que o Galaxy Flip 4, não faz muito sentido você apostar no Razer 40. Ele teria que ser pelo menos mais barato do que o Z Flip 4, que como eu falei para vocês, é um aparelho lançado no ano passado, já está há mais tempo no mercado, mas ele traz um hardware superior, traz câmeras melhores, traz a proteção contra água, que não está presente aqui no Razer 40. Claro que ele não vai ganhar em tudo, vai perder, por exemplo, na questão da bateria, mas ainda assim, se a proposta do Razer 40 é de ser um smartphone mais acessível, ele precisaria custar menos. Hoje, ele só é mais barato mesmo do que o Razer 40 Ultra, e também o recém-lançado Galaxy Flip 5. Em relação ao Z Flip 4, infelizmente, ele acaba sendo o smartphone mais caro. Mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo no futuro, e talvez, no momento que você estiver assistindo, ele já esteja custando abaixo dos R$ 4.000, talvez R$ 3.500, e por esse preço, aí sim eu acredito que vale muito a pena, porque é um aparelho que entregou uma ótima performance, tem câmeras muito boas, tem uma ótima bateria também, a bateria aqui foi um grande destaque desse aparelho, seu acabamento é muito bom, então eu curti muito esse smartphone. Infelizmente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu só esperava que esse aparelho tivesse um preço mais em conta. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torna-se Big Geek você também. Grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!